Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Mano, hoje eu tô num vídeo rápido aqui, por quê, mano? É o seguinte. Hoje é dia 18 de agosto, mano. Cara, tô fazendo entrega de brinde, mano. Esse mês tá velho, tá foda, cara. Foi muito brinde, mano. Mano, foi muito. A gente passou aí, chegou a quase 20 mil reais de brinde ao mês todo, juntando Insane, juntando CSGO.net. Foi muito formulário nos dois sites, cara. Mano, já enviei muitas facas, tem muita faca pra enviar ainda, cara. Muita coisa, não tô enviando skin, tô enviando. Tá liberando, tá ligado? E, mano, é o seguinte, guys. Já comecei a comprar desse novo mês aqui agora também. Tem muita coisa pra liberar ainda, beleza? Tem muita coisa pra comprar. Os pics serão enviados ali pelo dia 20. Tô esperando cair uma atualização aí no Bitcoin pra mim, pra mim poder começar a retirar e enviar os pics pra vocês, beleza? Só de pics eu já enviei, ó. Do dia 13 pra hoje, foi 1.500 reais. Eu tenho mais aí 1.500, alguns de 200. Eu tenho mais ou menos 3.500 reais de brinde via pics pra enviar. Então, mano, esse mês foi insano de brinde, guys. Insano, muita faca, muita coisa. Isso daqui já vai amanhã pro cabunzeira, cara. Muita faca aí, beleza? Muita inscrito que é SBFaca, escolheu o pics. Se você é um dos inscritos que vai ganhar a faca aqui, a pics no lugar, pode falar comigo que a gente pega aí pra você o pics, beleza? No lugar da faca, sem problema nenhum. E, mano, muita coisa aí. Eu tenho faca pra tirar ainda. Eu não consigo tirar todas as facas, cara, porque não dá pra ficar tirando muita coisa no dia, tá ligado? Eu todo dia tirar um pouco. E eu tô tirando mais facas. Hoje mesmo eu vou comprar mais 4 facas aí, que aí vai finalizar as facas do mês aí. Vamos finalizar todas as facas que a gente tem que entregar. E seguinte, mano, os novos brindes aí, cara, pra quem vai utilizar aí. Essa é a parte 1, beleza? Esse mês vai ter duas partes, porque tem gente ainda que não recebeu. Temos 803 formulários ao todo ali. Falta mais ou menos 150 ali pra entregar agora nessa próxima remessa. E vai ser duas partes esse mês. Quem não recebeu dos brindes antigos aí, porque acabou e esgotou o estoque, vai estar recebendo ainda esse brinde novo, beleza? Vai estar recebendo aí, libera dia 21 as entregas, tá? Dia 21 de agosto. E, manos, ó, quem depositou menos de 1 dólar pra uma Glock de 3 reais, quem depositou de 1 a 2 dólares pra uma Glock de 6 reais, sim, aumentei 1 real no brinde. Quem depositou de 3 a 5 dólares, uma Ateris de 8 reais. Quem depositou de... Eu melhorei até, né? Antes era de 1 a 3, agora era a partir de 4, você recebeu uma esquizinha melhor, deu uma melhorada. Quem depositou de 5 a 9 dólares, uma Ateris de 12 reais, aí uma Ateris melhorada. Quem depositou de 10 a 19 dólares, uma Alpipata de 15 reais. Na verdade, ela tá 16,50 ali. Quem depositou de 50 a 20 a 49 dólares, uma Alpis foi um febril linda. Quem depositou de 50 a 90 dólares, uma Alp porticeira de 60 reais. Quem depositou de 100 a 150 dólares, uma Alp camuflagem digital de 120 reais. Eu coloquei isso na ideia de onde ela tá 120. 160 dólares, uma Alp Neonor de 170 a 220. Que, dependendo de quanto você depositou ali, 160 a 250, ela pode até ser melhorada essa Alp. Pode se colocar pra uma Q Conforme ou alguma coisa do tipo, é só você pedir pra mim. 250, 390 dólares. Coloquei uma Alp Hyper Beast ali de 250, 450. Mas pode ser uma faca também, então uma faquinha baratinha ali de 350, 400. Dependendo de quanto você depositou ali, conversa comigo que a gente vê aí. E se você depositar acima de 400 dólares, cara, você escolhe uma faca aí de 800 reais aí. Para cima, tá ligado? Quanto mais você depositar, mais você ganha até 2.500 reais com a limite aí. Beleza? E, manos, brinde via Pix continua o mesmo aí, beleza? 50% Manos, e agora tem os brindes especiais, pessoal. Como vocês gostaram muito, velho, teve mais de 10 pessoas que fez esse... De depositar 100 vezes e ganhar uma faca. Eu mudei um pouco esse mês. Esse mês, se você depositar 50 vezes no site de 1 dólar mais... Depostou em 50 vezes de 1 dólar mais... Você ganha já uma Alp Neonor de 180 reais. Se você quiser depositar 100 vezes de 1 dólar mais, aí você ganha uma Alp S-Move de 300 reais. Ah, eu depositei 150 vezes de 1 dólar ou mais, ali, de 150 a depósito. Você ganha uma Shadow Daggers de 350, 400 reais, uma Hush Coat, bem massa. Ou uma Navaja Hush Coat, você pode escolher entre essas duas. E se você depositar mais de 200 vezes, você vai ganhar uma faca ali de 600 reais ou um brinde via Pix de 300 reais. Você escolhe, beleza? Então, mano, ó, você já sai no Profit ali nos 40% aqui do código amigo. Você já sai com uns brindes insano, cara. Peço perdão pra vocês a demora aí, pessoal, mas esse mês não tá dando pra vencer, cara. É muito brinde, é muita coisa, cara. Mano, é muita entrega, mano. Esse mês eu tô ficando, tipo, tô ficando fú, tá ligado? Fú, fú, fú de entrega. E a gente tá aí comprando, cara. Comprando mais brinde, tamo entregando aí. E aquilo, creio eu, até dia 22, todas as entregas referentes ao mês julho, agosto terminam. A gente começa as entregas de agosto pra setembro, beleza? E lembrando sempre é meia-meia do mês. Então, cara, pode utilizar aí, pode fazer o formulário, beleza? Tem muito brinde aí, não lembra que meus brindes são ilimitados. Esse mês os brindes tão pop. E se você já tem a faca pra receber aí, mano, só aguardar que eu vou tá enviando pra vocês, beleza? Já comecei a tirar muita shadow. Falta tirar umas quatro facas ali, vou tirar da gorinha. E, mano, além disso, cara, também, se você quiser trocar a sua faca aí por pix, comenta aí que é até mais rápido pra você receber, beleza? Que a gente conversa aí pra tá trocando sua facinha por eu no pix, beleza? Então é isso, mano. Espero que tenha gostado aí, velho. Tamo aí, velho, como sempre, entregando brinde aí, fazendo muita coisa. Avisou minha data de entrega aí, dia 21 começa a nova remessa. Então, quem não recebeu os brindes de julho e agosto ainda, vai receber agora nessa nova remessa, porque realmente foi muito brinde, cara. Eu usei as minhas duas distintas para entrega a brinde e não venceu, cara, eles botou, tá ligado? Até os brindes guardados que eu tinha, que acabou, eu tive que comprar mais. E, como sabem, não é barato, tá ligado? Então a gente tem que estar sempre investindo aí. E é isso, guys. É aquilo, mano. Bora pra cima, cada mês aí mais brinde melhorando. E em breve vai ter um sorteio bem massa pra vocês. E lembrando, se você não tá participando, ó, sai um sorteio aí de um sorteio aí de fora, com o pessoal de fora e o pessoal aqui do Brasil. Beleza? De R$8.000,00 de graça pra vocês, quem não tá participando, assiste o vídeo e participe, é nóis. Valeu, manos. Bora lá, velho. Bora pra cima. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com R$1.000,00, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando aí. Muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de Open Case do mundo, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de Open Case do mundo, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de Open Case do mundo. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de Open Case do mundo. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de Open Case do mundo. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de Open Case do mundo. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de Open Case do mundo. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de Open Case do mundo. Obrigado.